No vídeo de hoje, eu irei encontrar o Buzo Bunny rico e o PJ Pug pobre, pois os dois estão brigando em minha vila, então eu tentei separar. Só que o Buzo Bunny, ele tá muito desumilde, e é aí aonde eu tive uma ideia para dar uma lição nesse riquinho desumilde e proteger o PJ Pug. E aí, será que vai realmente dar certo no meu plano? Assista o vídeo até o final para saber! Galera, temos mais um problema de rico versus pobre, isso mesmo! Olha, literalmente eu estava andando aqui pela minha vila do Minecraft e eu acabei me deparando com o problema de rico versus pobre. Mas dessa vez, eu acabei enxergando aqui o PJ Pug e o Buzo Bunny, olha eles lá longeão brigando, aparentemente eles estão brigando. E pelo que eu vi aqui, o Buzo Bunny é o rico da vez. Então, antes de resolver esse problema, eu quero pedir para vocês, se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, vocês não fazem noção, ok? Mas muito bem, agora vamos nos aproximar e vamos tentar ver o que está acontecendo, tá bom? Eu acho que aqui já dá para escutar, deixa eu ver. Olha, você já vazia, não sai! Não, sai daqui você, eu não quero saber, você é pobre! Sai, sai! Eu sou pobre, você chegou depois de mim, tá bom? Eu morei aqui primeiro, então você sai! E eu cheguei aqui mesmo depois, mas como eu sou rico, eu vou ficar aqui primeiro, porque você é pobre e você não tem condições de ficar aqui! Eu não estou nem aí para as suas riquezas, tá bom? Eu tenho minha casinha, eu tenho essa vira toda para morar! Ah, essa casinha de pobre aí, faça mil favores, né? Aqui, eu estou no meu sonho, eu sou rico, com minhas riquezas, você nunca vai ter isso, tá entendendo? É isso aí! Então nem aí, tá bom? Você está ouvindo, porque essa casinha aqui é muito eficiente, é só eu chegar aqui! Eficiente? Você nem cabe aí! Faça mil favores, né? Eu acabo! Ei, 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 que briga é essa aqui no meio da minha vila, posso saber? É o Pejota, ele é pobre, ele não quer... É o Busyobane! Olha, olha, Busyobane, fica na sua aí, tá bom? É, eu, hein, deixa eu conversar com o Pejota aqui, anda! Ah, tá bom! O que que aconteceu, Pejota? Por que vocês estão brigando aqui sem parar? Espírito, como você está vendo, ele está muito rico, você está vendo? Aham, é, pior que é mesmo, ele está bem rico, cara! Então, eu estava lá na Pop Playtime, como de costume, até que o dia ficou muito chato, eu falei, ah, vou morar na vila do Espírito, eu estava de saco cheio do Busyobane! Sério? Pera, mas ele já estava rico quando ele estava ali no Pop Playtime? Ah, eu acho que não, eu acho que ele estava ainda muito pobre! Ah, mas como que ele ficou tão rico assim? Eu não sei, eu acho que quando eu cheguei aqui, ele achou umas cenouras douradas, que dá pra ver ali, ó! Ai, Miso, olha o cenoura dourada e ouro que ele tem! Aí, eu acho que ele achou isso e ficou muito rico, e agora está me humilhando aqui, cara! Ai, cara, eu não pode! Mas você já tentou falar com ele pra ele parar de ficar brigando com você e tudo mais? Não, eu já tentei usar, ó, falando agora há pouco, mas ele está muito, muito egoísta, isso sim, está ouvindo aí? Estou ouvindo o quê? Ah, não, 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 não! Egoísta, é você! É você! Você! Você não consegue ficar um minuto longe de mim, por isso que você veio pra cá! Eu não fui pra cá, não, você que veio pra cá depois de mim! É mentira, Espírito, eu vim aqui primeiro! Olha, 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 tá bom, ô PJ, relaxa, relaxa, se acalma, não precisa ficar nervoso, por causa que eu irei ali tentar conversar e convencer o Busobani de parar de encher o seu saco, tá bom? Muito obrigado, Espírito, eu vou entrar pra minha casinha! Você cabe nessa casa? É claro, ó! Não cabe não, não cabe aí! Cala a sua boca, você nem tem casa! Você é gordo, pobre, é isso aí! Ei, ô PJ, ô Busobani, por que você está brigando com o PJ Punk, coitado? Ué, bom, você não tá vendo, Espírito? Agora que eu sou rico, eu sou um cara de classe, um coelho de classe! E eu não posso ficar me juntando, me misturando com a Sargentária, pra que você me entenda! Ué, o quê? Mas tá bom, mas o que ele fez pra você ficar agressivando e por que você veio atrás dele, já que ele chegou aqui na vila primeiro? Ué, o que ele fez? Bom, ele nasceu, né, primeiramente, porque só dele existir já me deixa raiva! Já me deixa com muita raiva! É isso aí! E também eu vim pra cá, pra mostrar pra ele, que ele não pode ficar saindo lá, lá da fábrica Pop Playtime, e vindo aqui querendo morar como se tivesse dinheiro! Assim como eu tenho dinheiro, eu tenho minhas riquezas e tudo mais! Por isso que eu sou rico! Olha só, isso aí é muito feio, tá bom? Você não pode ficar menosprezando o coitado do PJ Punk, só porque você é rico ou não, tá bom? Não pode! É, eu posso sim! É claro que não pode, mas olha, tudo bem, ó, a única coisa que eu peço para você é que vocês dois passam a pazes e voltem pra fábrica Pop Playtime e parem de importunar o pessoal daqui da vila! Ah, eu não vou não! Daqui a pouco eu vou sacar fogo nessa casinha dele ali! O quê? Na casa dele ali! Sacar fogo! É isso aí! Cuidado na casinha dele, não pode! É isso aí, eu vou explodir a casa dele! O quê? Explodir isso ali também! Olha, peraí, mas se você explodir a casa dele, você vai estar explodindo a vila, cara! Aham, eu compro a vila se for preciso! É isso aí! Eu não quero saber de nada, Espírito! Já tô, já tô muito bravo por causa desse cachorro chato aí, ó! Cachorro chato! Você que é o coelho chaneiro aí, tô ouvindo isso aí, tá bom? Eu achei que é! Pai, sai daqui, ô! Ei! Ó, parou vocês dois, tá bom? Olha, relaxa, o Busobani! Eu vou ali conversar com o PJ Pony, tá bom? Ó, fica quietinho! Por favor, Espírito! Eu não aguento mais esse cara! Ah! Que saiba! Ok! Galera, parece que a coisa está ficando um pouco complicada aqui, cara! O Busobani, ele não quer ceder nem a pau! E ele virou um rico um pouco mesquinho! Ele literalmente tá muito desumilde! Então, eu acho que ele precisa de uma lição! Isso mesmo! Já que toda a riqueza dele está aqui, que tal nós darmos uma lição sumindo com toda essa riqueza dele? É isso que eu estava pensando! Então, PJ Pony, PJ Pony! Oi, Espírito! Seguinte, olha, eu conversei ali com o Busobani... Vem aqui pra trás da sua casinha, olha! Eu conversei ali com o Busobani e tudo mais, e na verdade, eu cheguei a uma conclusão de que ele não vai parar de ser assim até perder a sua riqueza! Viu só? Ele tá muito egoísta! Isso mesmo! Ele tá muito desumilde, além de tudo! Então, que tal nós dois darmos uma lição para ele? Seria uma ótima ideia, mas que tipo de lição? Ótimo! Beleza! Então, relaxa! Olha, eu vou ver aqui com o Robertinho se ele tem ainda... Robertinho, você ainda tem aquilo lá pra mim? Deixa eu ver... Ó, tem sim! Olha, galera, eu vou pegar essa lama, bloco de lama... Vou pegar aqui uma varinha mágica e também aqui uma Gravit Gun... Eu acho que isso aqui é mais do que o suficiente... Mas muito bem, PJ! Olha, seguinte... Eu preciso da sua ajuda agora para você poder distrair o Busobani... Eu quero que você chegue nele e pegue e fale assim... Ó, fiquei sabendo que tem várias cenouras douradas lá na plantação... Eu vou lá pegar pra mim, aí sim eu vou ficar rico, sei lá o quê, tá ligado? Aí, como o Busobani é, ele vai acabar escutando e vai lá atrás de você... E aí, ô Busobani, é onde eu vou sumir com todas essas riquezas dele... Eu vou acabar com todas essas cenouras douradas e também esses blocos de ouro que ele tem aí... Espírito, você faz isso por mim? Relaxa! Eu faço isso pela minha vila do Minecraft! Então tá bom, eu já posso ir lá? Já pode, pode ir lá, pode ir lá, eu vou ficar de olho, hein? Tá! Ô, 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 ôi, ôi Busobani! Ai, minha cenoura! Cenourinhas! Oi! Ó, pera, tem alguém falando comigo? Sou eu aqui, o PJ, na sua frente! Ah, você! Oi, oi, oi! Que que foi? É, eu não queria pegar muito perto do seu trono de cenoura, mas... Por favor, nem chegue tão perto! Vai, distância, por favor! Aí, assim tá bom! É que eu vi uma... Eu fiquei sabendo que você pegou essas cenouras aí e ficou rico, não é? É, isso aí! Fiquei rir de coração dos meus blocos, minhas cenouras, minhas cenouras olhadas... Eu fiquei sabendo que tem mais dessas cenouras ali na plantação, ó! Que, sério? É sério! Ah, eu vou lá pegar então, calma aí! Eu vou te mostrar onde é, ó! Vem aqui, ó! É, pula aqui! Tá bom, peguei minhas coisas, vamos lá! Muito bem, galera! Ok! Parece que o Busobani, ele mordeu a isca! Ok! Então agora vamos começar os nossos trabalhos! Olha, tudo que eu preciso fazer é pegar aqui essas cenouras douradas que eu tenho aqui, olha só! Ótimo! Beleza! Ok, ok! Ok, ok! Beleza! Peguei todas as cenouras douradas e agora eu preciso sumir com esses blocos de ouro! Então, pra isso, eu vou utilizar aqui o meu bloco de podisol! E vou substituir, substituir aqui, ó! Com a minha varinha mágica! Voilá! Olha só! Ih! E todos os blocos de ouro, galera! Está vindo para mim, cara! Olha só isso aqui! Literalmente, todos os blocos de ouro estão vindo para mim! Olha só o tanto! Ok! Agora eu preciso substituir mais, cara! São literalmente um pack de bloco de ouro, galera! Olha só! Tá bom! Ok! Só vou pegar mais terra para substituir aqui! Perfeito! E agora eu vou me livrar disso aqui! Isso aqui! E... Perfeito! Eu acho que literalmente eu subi com todos os ouros e cenouras douradas! E agora é só esperar aquele Bunzobunibin para ele ver quem é o rico da vez! Ok? Ah! Olha eles estão vindo! Estão vindo! Tá bom! Eu vou me esconder! Ah, PJ! Oi! A gente só achou cenoura normal! Eu não quero isso aqui! Eu pensei que ela só... Ah! O que aconteceu com o meu olho? Minhas riquezas! Nossa! Ah, cara! Que riqueza! Terra! Ah! Que riqueza! Ah, e agora? Ah, cara! Espite! Oi! Quem fez isso? Ué! Quem fez o quê? Quem fez isso com a minha riqueza? Meus olhos! Ah! Que ouros o quê? Nos seus ouros? Ah, foi você! Né? Seu invejoso! Eu? Você me derrubou? Invejoso? Eu nada! Você abandonou as suas riquezas para trás e tudo o que eu fiz foi achar e entregar essas riquezas, nada mais, nada menos, para o meu querido amigo PJ Buny! Ah, cara! Eu não disse que você fez isso! É! Tô falando! Por isso que eu não gosto de gente pobre! É! Só me dá prejuízo! Então se você não gosta de pobre, Busobane, então eu acho que você não deve se olhar no espelho! Por causa que agora você também é pobre! Ah, eu... Eu não... Eu não sou! É sim! Isso tudo é para você aprender a não ser desumilde com seus colegas de trabalho, como o PJ Punk! Tá bom? É isso aí! Ah, eu... Ah! Cara, que saco! E agora? O que eu vou fazer? Ué, e agora eu acho que você deve voltar para a Pop Playtime e trabalhar lá! Eu não... Eu não... Eu me recuso! Eu não vou fazer isso! Eu quero meu ouro de volta! Ah! Na verdade eu acho que eu tenho... Eu acho que eu sei onde tá seu ouro, Busobane! Aonde que tá? Aonde que tá? Pode me devolver! Tá bom! Eu vou te mostrar! Não! Relaxa! Eu vou te mostrar! Eu faço questão de te mostrar aonde o seu ouro está! E olha, eu acho que ele está para aquela direção, Busobane! Até mais! Tchau, tchau! Espírito, isso foi incrível! É! Bom, parece que o problema foi resolvido! E agora, PJ Punk, você pode voltar para as fábricas Pop Playtime e viver tranquilamente novamente! Mas não seja desumilde como aquele Busobane, ok? Claro que eu não gostei, ó! Eu fiquei sabendo que essas cenouras aqui douradas valem 100 mil cada! O quê? É, eu vou te dar duas porque você é muito meu amigo, olha! Meu Deus! Valeu! Então é isso, Espírito! Muito obrigado! De nada, PJ! Tchau, tchau, hein! Tchau! Ok, galera! Parece que foi resolvido mais um problema de rico versus pobre aqui no mundo do Minecraft! Então é isso! Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.